E aí galera, beleza? A gente fala o Fatales, trazendo aqui pra vocês a quarta e última temporada de Mad Max. Isso aí galera, sejam bem-vindos aí a quarta e última temporada aí do Mad Max. Estamos aqui no território já do Deep Free e também na frente da Vila Gasolina, né? Eu não sei se aqui é o final do jogo, né? Não sei se vai ter mais coisa pra cá pra fazer, mas por enquanto estamos aqui no último mapea do jogo, beleza? Estava aqui no balãozinho, já descobri todo o território, vocês podem ver aqui. E vamos aí diminuir a ameaça, né? Que tem aqui em volta. Pra depois a gente vir fazer essa missão aqui ou ir pra cá, ó. Eu vou vir fazer a missão da terra desolada, que é melhor. Essas daqui que aparecem por a gente estar fazendo. Então vamos aí... Ah, tem mais uma aqui, ó. Eu não tinha visto informações. Eu não tinha visto. Mas já que eu posso ir lá pra cá, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa aqui que eu não tinha visto ainda. Que é pertinho da... Que é pertinho do balão. Depois eu volto pra cá. Só pra ver a informação que ele vai me falar, né? Eu tô com aí, eu acho que o 67%, ou 68%, talvez, não sei. Vou até dar uma olhada agora. Quantos por cento? Eu até gravei aqui um novo save aqui, ó. Quarta temporada tá aqui, né? E esse aqui, esse aqui vai ser os dois que eu vou estar usando aí pra... Estar fazendo as gameplays, né? Caso dê pau. 68% do jogo, ó. 68%. Logar de escavação são concluídos, 197. É 199? Acho que é 199. Eu sei. É, parece que é 199. Ainda vamos estar chegando perto aí. Vamos aqui, ó. Vamos ver essa informação. Eu passei batido e não vi que tinha, né? Deixa eu abaixar mais um pouco aqui. Já está a noite. Esse cara sempre tá aqui, né? Será que essa vai ser a última temporada? Bom, eu falhei a última aí no começo da... Ops. Começo do vídeo, né? Consegui, 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 vamos lá. Vamos lá. Arrumando o carro aí. Arrumando o carro aí. Sim, eu tenho um protetor, Sank. Mas não vai ser longa. Por favor. Eu acho que o Pink vai ser realmente feliz. Nós não podemos sentir o peso do terror do Senhor Scrotus. Não muito, por exemplo. Mas não vai ser longa. Não vai ser longa. Beleza, recolhemos as informações. Vamos ver se não tem mais aqui pelo território. Rampinha, rampa. Rampa, isso aqui é a corrida, né? Rampa ali, rampa. Eu acho que faltava isso, só nesse território aqui. Eles vão voltar aqui pro balãozinho. Vamos lá para o balãozinho e completar aí as... Diminuir a ameaça aí. Um pouquinho, então vai ser rapidinho esse daqui, eu acho. Tem uma aqui do lado já, que vamos fazer. Já tem um local de escavação, já vou naquele local de escavação também. Tem que fazer tudo para abrir a conquista. Carreta da morte, jogo inimigo. Carreta da morte, jogo inimigo. Tá jogando inimigo novo, hein? Carreta da morte, jogo inimigo. Carreta da morte, jogo em casa. E aí Esse carrinho aqui Era bom que os carrinhos continuassem aqui, né, mano? Blindado os bichão Esse carro aqui é diferenciado, vai ter um negócio na frente Biografias, 88% Aqui os carrinhos novos Infestadores E a carreira da morte Ainda falta alguns carrinhos Algumas carrinhos aqui, eu acho, né? E ainda falta alguns Personagens Só piscina Na lenda, colecionáveis aqui, tá Tá quase cheio também Até o sniper americano ele mirando em mim, cadê ele? Olha lá, ó E aí Olha o tanto de ameaça que reduziu AAndr E aí Queебoso A Comprécia É Tá A E aí E aí E aí É o local de escavação, acho que vou até a do primeiro agora. Vai aqui em frente. Vamos olhar daqui. Qual é o sniper lá em cima da cara, tira de mim? Era você, né, maluco? Aqui. Aqui você também. Aqui você também. Sai o próximo aí, hein? Aqui. Mais alguém? Não. Você está gritando aí. Ah, então é você. Você vê esse corpo? Aqui você tem o espaço. Aqui você está gritando. Ah, tá? Não, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no carro. Ah, só na peliche ali, ganadinho. Opa, calma aí, maluco. O cara só na beliche, curtindo. Corta, viu! Ah, já peguei um projétil no... Do Deep Free. Sentando saqueado, vambora. Não sei se tem gasolina lá no meu carro. Ela está pegando na minha alma, sinto. Você vai cuidar da minha cabeça. Oh, não, não. Eu fico com o pensamento de que os vizards raros nos atacam. Próximo ponto... Esse daqui. A gente dá a volta aqui, ó. Ainda não, meu não. Opa! 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 Capa 2 Nossa, derrubei em cima dos carros Derrubei em cima dos carros Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Nossa Nossa! Ai, caramba! Vai aqui em cima. Vamos ver se vocês vão me atropelar. Ah, moleque! Deixa eu pegar minhas mãos em você! Pessoa fresca! O que? O que? Tão Que isso Esse mod falha Carro pesado Carro pesadão Vamos explodir a luz Esplodindo Explodindo 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 Estou indo, espere aqui Estou indo, está rico É meu lugar secreto Dinheiro Nunca é demais Temos um local aqui Vamos dar uma olhada Cuidado 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 Explicit Uma manheira ali Olha lá Mudadinhos Excavações reforçadas Vamos achar a entrada agora Olá Tem um monte de cara lá Mais um Tem um para cá, bem no espinho Olá Esvazia o negócio Esvazia o acampamento Tanque d'água, palito de sucata É, essa quarta temporada vai ser boa Tem alguém aqui Excavação 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 Ah, cadê, cadê, cadê? Desci aqui, né? Vamos subir aqui. Temos um pallet. Só que tá pra cá, não vendo esse pallet. Não são, faquinha. O que foi? Temos companhia! Dormindo, não é? Serviço. Peguei. Dormindo, serviço. Cadê? O que falta aqui? Três sucatas e um projetinho. O que temos aqui? Não temos nada. Nadinha, nadinha também. Aqui, mais uma espatita. Projetinho. Uma de uma. Já vou completar bastante projetos aí, no tempo dele, quando entrar lá. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Até me perdi, mas não dá onde eu vim. Eu vim daqui. Passei aqui. Olhei ali. Já peguei. Aí, passei aqui. Não tem nada. Aí, tem esse cantinho aqui. Também não tem nada. Tem que vir pra cá agora. Mais um aqui. Uma sucata. Só falta uma sucata, pessoal. Pra gente dar o fora e para o próximo. Ai! Tem que vir aqui, não? 100% de durabilidade. Esse acampamento é grande, né? Acho que a ótima sucata tá... Às vezes dá até vim do outro lado. Ele pode fazer parte do acampamento também. O acampamento não dá escavação, né? Vamos ver aqui. Sucatinha, sucatinha... Sucatinha, sucatinha... Pra que não tá... Vou olhar cada cantinho. Vou olhar cada cantinho. Aqui, ó. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Vamos embora. Vamos embora. Já não sei onde é a saída. Vamos lá. Vamos dar uma volta disso atrás Vamos dar uma luz aí Dá um rolezinho, dá um rolezinho Usar um acampamento aqui Usar um acampamento Vamos dar uma olhada aqui Essa vinteja pra gente andar em todas as guias pra... A gente tem a escavação Tudor! Blitzlinger! Ah... Ai, eu não aguento, tá vendo? Puta! Vai ficar voçando um pedacinho agora. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais um... Você não vai pagar! Vai! Ab Steuer! Você tá pronto! Regulando! Ele fazzeques também por trás... abriu a porteira nossa ixi sai aonde? nossa, é aqui olha só que interessante tá lá no território tá, como é que sobe ali agora para pegar os negócios? tem um sniper? Sniper americano? nossa onde surgiste? oi o inimigo, o intruso o intruso o intruso vamos lá em cima pode ser proprietário pode ser capaz de rodar mais perto dessa Acho que deu umas sucatas aqui né, porque a gente tava o Sniper, valeu, uma, duas. Sinto cheio. Aqui eu acho que já tenho. Vamos ver. Inimigos. Acho que vou ter que dar uma rolê pelo mar para encontrar esses caras ainda. Olha lá, mais um intruso. A gente vem até essa ponta aqui. Não! Encontramos o Campo Minado. Vamos fazer isso daqui ó. É um Campo Minado bem no meio da avenida. Ah, não tem ninguém. Beleza. Não tem ninguém. No final, nós fomos todos, Tykan. Não tem ninguém. Calanguinho. Eles vão pra eles daqui agora. Não tem ninguém. Vai, vai, vai. Eita. Nossa... Que bom, nós achamos um campo minado, mano. Olha o Sniper, olha lá. Olha o Sniper que é mais frio. Ah, esse Sniper vai recrutar o Sniper em nós! Vem aqui. Vem aqui também. Todo mundo para a festinha. Ah, está escondidinho aí, né? Vem aqui. Onde está o carro agora, driver? Vamos invadir. Invade o barraco. Quer tentar me matar também? Não precisa de larvas. Estou preparado para você. O que é isso? O que é isso? Amex! Opa, vem aí, bicho. Toma. Tchauzinho. Tiro nas tripas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, desbloquei um negócio novo. Opa, arpão. Reduz o tempo de recarga em 50%. Bom, eu vou pegar já. Bom, 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 bom. Qual que é o próximo? Reduz o nível de ameaça para um no território de free. Para desbloquear essa melhoria. Maravilha. Visão da terra deslada, onde é a fumaça? Onde é a fumaça? O foguinho, falta esse. Terra desolada. Quero fazer isso daqui, mano. Grande chave. E no final, nós fomos mortos. Martadão. E no final, nós vamos mudar o esquema do Max. Agora é a quarta temporada, né? Vamos mudar a... Carinha dele. Não, bandana, eu não gostei muito não. Acho melhor sem bandana. O que é isso daqui? Acabou onde cheguei. Tesouro. Peguei o projetinho. Uma peça. É tudo uma peça, né? Três, duas, mais. Tudo uma agora. Uma socata. Recolhendo os projetos. Eita, chegam alguns caras aqui. Eita, chegam outros caras! Eita, chegam alguns caras aqui! Olha! Tia! Cadê a sucotinha? Sucotinha, sucotinha... Olha aqui, tá vendo uma socata por aí? O que eu vi, né? Aqui embaixo... Não tem. O negócio é aqui em cima. Achei. Olha onde ela tá escondida, mano. Ei, 100% saqueado. Vamos embora. Beleza. Vamos matar esse sniper aqui. Eu ia fazer isso, né? Mas é que eu tô aqui perto. Bill Bucky é um sniper. Garantô. Começa reduzida para dois... Matador de trancos de atiradores. Elimine todos os trancos de atiradores e dos escrotos. Matei todos os trancos de atiradores do jogo já, hein? Vou pra esse daqui. Olha, mano. Eu tenho a... Logo o lançador. Vem aqui. Vou fazer um recolhezinho. Que queiminho é bom, viu, mano? Peguei. Não usei ele não, tio. Lá da frente lá. Lá da frente, meu. Pronto. Isso. Ah! Pica com os caras, então. Crank, Crank, eu vou ficar com você. Peguei um barman aqui já. Peguei um fatality. Peguei um recolhezinho! Tom. Tom, pisão. Aqui tem bastante coisa, hein? Bastante cosita. Gasolina. Gasolina. Gasolina, gasolina. Um barraquinho, um barraquinho. Relíquia. E o cara tá de costa ali, olha lá. Tia Maria. Ela foi decidida o mundo. Resolva. Resolva. Żelki. A gente olha o rato. Eita. Toma. Tomei um luz na nuca ali. Reteu. Peguei as porras na nuca. Isso ajuda. Hoje eu vou matar o cara, matou o calango. Esse é o demônio cheio. Até que tudo bem. Eu matei todos os frangos atiradores, né galera? Toma! Mãozinho, mãozinho, mãozinho. Três de quatro. Só falta mais uma. Ainda falta um pallet e um projetinho. Falta muita coisa ainda. Já tudo lá em cima. Olha lá. Projetinho. Perdi também. Tô pegando é tudo já, mano, no território dele. Olha lá. Um, barra um, barra um, barra um. Só falta o grupo de sucata. Estoque pequeno e o grupo de sucata. E o grupo de exploração. Estou perto, então eu posso te matar. Não tem aqui. Estou perto. Eu vou te matar. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Ah, não. Há algo tranquilo sobre esse lugar. Bom, não sei, né? Vamos ver. A hora que tem as corridas ainda, o que eu vou fazer é deixar a quarta temporada separada mesmo. Tem as corridas para fazer ainda. Terminar de ganhar os carros. Quarenta e uma game play, pessoal. Se gostou vai deixar aquele like e se inscrevendo no canal que já tem um negócio ali que eu vi brilhando. Fica aquele ali. Vamos tomar a ponta do negócio, não é? O que é? O que é? Vá com tudo, mestre. Vamos lá! Resolv-me. Vamos lá e luta como um homem! O que é isso? Não estou com medo secreto? Vamos lá! Vamos lá! Os caras tomaram conta de novo do negócio, né? Eita! Toma! Toma! Olha os caras! Olha aí! Tudo parado aqui! Eita! 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 Eu encontrei você! Eita! 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 na vez elíquia só as fotinhas perdidas e aí e aí e aí Vai, não vai sair não, é isso que vai. Vocês pensam que iam, hein? Tchauzinho, hein? Tchauzinho, hein? Vem agora, professor! Vem agora! Vem. Pegue o carro. Eu não deixaria ela. Isso aí, Axon. Eu ainda vou comprar a chave inglesa pra ti. Eita! Oh, sortudo! Nossa! O que é isso? Não! Pegue as ruas! Oh, caramba! Toma! Se tá errado! Toma! Deixada. Ele sai fora dos raros. Eu não posso. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Não posso. Então, eu não posso falar. Você tem uma coisa muito boa. Não posso. Eu posso. Eu não posso. Eu posso. Eu posso. Eu vou. Nunca usei tanto gatilho como estou usando agora, vendo o Mad Max. Eu preciso das ruas! Alguém pode entrar por aqui! O que vocês acham de dourado? Ou talvez um camuflado? Ou talvez um prateado? Acho que esse daqui ficou mais da hora. Vamos colocar um prateado com a cor do adesivo. Vamos ver aqui a cor do adesivo. Vou digitar. Será que vou colocar uma cor preta? Não! Vou colocar uma cor branca. É, branco. Pelo carrinho. Vai ser o carro da quarta temporada. Não tem nada. Templo do Deep Freya. Estátua da Liberdade? Não. Não tem nada. Não tem nada. Você ajuda aí, Jami? O Deep Freya tem perdido sua flame. Vê? Aqui, o flame está frio morto. Sem ela, ele não vai manter sua flaca de fogo de fogo tão longa. o tipo frio é como se fala e tá vindo gente nossa e te que o velho carro blindado nossa agora a coisa ficou doida agora o bicho vai pegar isso porque eu tô no penúltimo deixa eu ver o que que é o último da ele aumentou o que o último aumenta o dano causado pelo control em 100% nossa o bichinho vai está lá beleza vamos passar aqui em frente vou dar aquele último espantalho o bicho tirou muito dano o bicho tirou muito dano o bicho tirou muito Obrigado. 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 Aqui vem um poder de monstro! Fique pronta. Fique pronta. Um poder de monstro! Um poder de monstro! Aqui vem um poder de monstro! Eita! Sobra mais nada, cara! Deixa eu te colocar o café para? Eita! Ah, passou um tempo aqui. Por isso que ele me chocou. Eita! Os cara não voltam, mano. Tomam posse das escavações de novo. Olha lá! Eita! 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 Essa é a exameia do projeto. Eita! Que, mais bonito! Que, mais bonito! Todos os espantados do jogo foram destruídos. Bom. Desce daí, rapaz. Desce daí, rapaz. Nossa, o outro passou rapidão. Não passou tão rápido que nem me viu. Não passou tão rápido. Só deixando um caos pra onde passa. Só o caos reinando. Aqui é mais uma escavação. Vamos lá, é forçado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse acampamento é daqui, ó, escavação, né? Vamos agir logo o beco. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Pra onde agora? Pra cá? A situação com a morte. Vamos dar mais um rotezinho ali. O esquema ali é pra lá agora. Já andamos aqui, já andamos aqui. Vamos dar aqui. Achei mais um. Haha, mas é só andar no... É só andar nas ruas que vencem no ferrinho, que fecha as coisas que eu vou fazer aqui. É só andar no ferrinho. Agora vocês estão jogando uns novos negócios, né? Eita! Isso foi cheio, cara. Ah, ali, ó. Tá cheio. Eita! Escavação aí, vou dar uma volta nessa rua aqui depois, ó. Essa daqui. Depois eu vou por aqui, ó. Não, aqui eu já vim, né? Um pedaço pra nós. Tô subindo. Deu a volta, mano. Ele deu a volta da nadinha. Ah, tem alguma coisa aqui. Clube de exploração. Fechado. Aperto. Ah, ele caiu aqui. Ele caiu no meu olho aqui, peraí. Aperto. Certo. Aham. Aham. Aperto. Aperto. É aperto. Seis cartuchos. Achei o grupo. Vai aparecer todos os lugares de escavação. No mapa. É isso que eu queria. Cadê que eu morro? Não. A prova é o seguinte. Agora teremos mais um local Por enquanto Achei tudo o que tinha que achar Vamos pra cá agora Vou fazer um save Não sei como eu vou fazer lá, mas beleza Os por cento do jogo 68 68% Vila gasolina Eita Vila gasolina Stay put, I'm going to look around. Don't forget the outcry, the rage. People do forget here. Scrotos pela gasolina, no ninho do... ...o negócio. Oh, press me. It won't last long around here. What happened? What happened? You, uh, you worked the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it, make champion. Then maybe I can start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay, maybe we can find a spot for a man of your, uh, temperament, hm? Yeah, in return, for a favor. A very dangerous, possibly suicidal, favor. Eh? You see... You see these? These are ladies. But they fade. And when they fade, I fade with them. But... A man... A very desperate man, were to fetch me some new ones. You want me, Wastelander? You want new bulbs. I want new ladies! Yeah! I want a lot of them! I asked them all! The gangmen! The gangbaggers! The torpedoes! The noosmen! But no one would help me! You know why? Because they don't have the stones, for buzzing country. Tell me exactly where they are. You follow this, and you'll get to the Under Doom. What? You know how to deal com the Subdunas. Subdunas. Espera aí, será que eu posso entrar e fazer isso daqui? Informação... E dirigir até onde? Subdunas. Ah tá, aqui ó. Não sei se consigo pegar o Hulkzinho. Você sabe de um lugar chamado The Underdune? Oh, pelo meu anjo. Eu queria que eu não. Como ruim é? Todos nos treinamos com The Underdune. Mas para ir lá é a última dança com a morte. Estou procurando. Vamos pegar aquele último... Aquele último confluminado lá. A gente já pega aquela informação. Estamos indo agora, dog. Pelo menos a entrada dele na Vila Galzinha foi tranquilo. O que é isso? Nossa senhora, tô brincando. Ainda. Caramba! Oxi! Ae, tem confuminada aqui, né? Ai, vou tomar um tiro. Ae! Caramba! O local está sem força. Duas. Ae! Ai, caramba! Mais um. Já peguei a tela. Ae. Ae! A lista tem bombas, aliminas, todos estamos minados do jogo. É isso aí, moleque. Gol pro personagem. Outcryer. Piscina, lenda, colecionáveis. Beleza? Eliminando todos os... Os campos minados, tudo branquinho agora. Eita! Tudo branquinho, tudo completo. Só pra ter isso aqui. Completinho. Aqui eu faço isso. Bom, agora a gente tem que vir aqui pegar a informação. E daqui vir pra cá. Que é a missão da história. Mas isso aí vai ficar para a próxima gameplay. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo deixa aquele like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu! Fui!